Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Registro a presença dos deputados da comissão e os outros deputados. Vem cá. Cadê o nome dos outros? Então, a das outras comissões. Então, registramos a presença dos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira, Cássio Soares, Braulo Brazo, Ulisses Gomes, Zé Reis, Laura Serrano, Dorgal Andrada. Uns presentes, outros à distância, e além dos deputados das comissões permanentes que alguns estão presentes. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Cumprida a finalidade da reunião, que foi abertura e já o que foi dito, A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, às 18 horas, com a finalidade de apreciar o parecer do PL 2508-2021, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Estão convocados, então, os deputados da comissão da FFO e das demais comissões permanentes, presidente, vice-presidente e os demais membros. Obrigada. Obrigada.